Vamos às atualizações sobre o caso Sara Mariano, mas antes já deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Segundo um áudio da pastora e cantora gospel Sara Mariano, ela queria falar algo para a mãe que era muito sério. E uma vizinha disse ter testemunhado uma discussão do casal, onde Sara alegou que Ederlan a traía com outro homem. Mas será isso verdade? Bem, as investigações estão em curso e nas próximas semanas teremos mais informações de acordo com as investigações. Mas fato é que o Ederlan era muito rígido nas declarações sobre adultério, violência doméstica, bebidas e nessa área da sexualidade. Bem, já sabemos que ele estava bebendo todos os dias e que era agressivo e violento com a esposa Sara Mariano. O que nos dá um indicativo de que tudo aquilo que ele se dizia ser contra é justamente o que ele praticava e sabia que a igreja não aceitava tal conduta. Uma forma de mascarar isso era se esconder atrás de um personagem, onde aparentemente era rígido na santidade, mas não passa de um homem promíscuo, beberrão e adúltero. Confira o vídeo. O que nos dá um indicativo de que ele estava fazendo uma brincadeira com um amigo no shopping? Mas será que isso já não estava no coração desse monstro? Gostaria de saber a sua opinião nos comentários. Só para esclarecer, ele, se quisesse ser homossexual, era um direito dele, desde que se separasse da esposa. Todos podem escolher o que quiserem para suas vidas. Deus deixou o livre-arbítrio para as pessoas escolherem o que querem para si. Mas toda escolha tem suas consequências. O problema está em viver uma vida de engano e, por fim, tirar a vida de forma covarde da esposa como ele fez. Mais atualizações a qualquer momento aqui no Notícias AR. Então aproveite para se inscrever no canal e ficar por dentro das notícias. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.